Olá, tudo? Tudo? Tudo bem com você? Eu espero, espero que vocês estejam muito bem, muito, muito bem, muito bem. Hoje, eu quero te convidar a permanecer nesse vídeo até o final. Porque quando eu te dizer zero, 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 você já vai estar, provavelmente, dormindo, tá bom? Então, eu te convido a permanecer aqui comigo, tá bom? Ah, antes de você dormir, já deixa o seu like. E se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve aqui no canal. Beleza? 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 Então, é isso. Bora começar esse vídeo que tá extremamente... Relaxante, tá bom? Noventa e nove Noventa e nove Noventa e oito Noventa e oito Noventa e sete Noventa e sete Noventa e seis Noventa e seis Noventa e cinco 94 93 92 91 90 89 89 88 87 86 85 85 85 84 84 84 83 82 82 82 82 81 81 81 79 79 79 79 78 78 78 78 76 76 75 74 74 74 73 72 72 71 71 71 71 70 69 79 79 69 77 76 76 65 75 75 64 63 63 62 61 60 59 59 59 59 58 57 57 56 55 55 55 55 54 54 53 53 52 52 51 51 50 59 49 49 48 47 46 46 45 46 44 44 43 43 Quarenta e dois Quarenta e um Quarenta Trinta e nove Trinta e oito Trinta e sete Trinta e seis Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e quatro Trinta e três Trinta e dois Trinta e um Trinta e três Trinta e três Trinta e nove Trinta e oito Trinta e sete Trinta e seis Trinta e cinco Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e três Trinta e dois Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Trinta e três seis, quinze, catorze, treze, doze, onze, dez nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e agora o zero comenta aqui pra mim como você está se sentindo no zero se você já está dormindo, aí você não vai comentar se você está relaxado, se você está quase dormindo comenta aqui pra mim como você se encontra no zero bom, agora a parte mais relaxante de todas é por isso que eu falei pra você que você ia dormir depois do zero entendeu? porque ia vir essa parte aqui que vai arrasar com você brincadeira essa parte agora é a hora do nosso devocional da nossa palavra da noite esse devocional foi o devocional do meu dia de hoje e essa palavra ela vai pra você que por algum motivo você sente inferior se sente insignificante se sente sem valor sem dignidade pra você que se sente pequeno que não se sente inodado que acha que você é só mais um eu quero ler pra você 1 Samuel 10 não, 1 Samuel 9 o versículo 21 Saúl respondeu acaso não sou eu um Benjamim da menor das tribos de Israel e não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim porque estás me dizendo tudo isso o que acontece aqui era Samuel tava falando com Saúl e Samuel ele colocou Saúl pra ficar um banquete com ele convidou Saúl pra jantar com ele pra honrar a vida dele porque Deus tinha falado pra Samuel que faria de Saúl um rei porém Saúl era um Benjamim da menor tribo da tribo mais insignificante de todas naquele tempo e mesmo assim foi ele quem Deus escolheu pra que fosse rei então eu tô aqui pra te dizer que assim como Saúl Deus não escolhe somente assim é uma oral muito pelo contrário Deus trabalha de uma forma diferente ele exalta os humilhados ele dá valor àquele que não tem ele pega aquela pessoa que aos olhos humanos era vista como insignificante e faz dela rei faz dessa pessoa rainha então o que eu tenho pra te dizer agora é levante-se porque você não é insignificante pra Deus Deus te conhece Deus te nota e quer te fazer uma grande pessoa aonde quer que você passe não se sinta insignificante não se sinta sem valor porque quem dá o valor e quem dá a significância pra você é o rei dos reis o senhor dos senhores é Jesus tá? então bora animar aí tá bom? você tem muito valor e pra mim também achou? achou? bom gente é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esquece do like é um beijo enorme e até mais tchau 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 amo vocês tchau